Hã? O que é isso? Nossa, é muito cedo pra anoitecer. Ah, não! Nuvem de areia! Zahura! Pessoal! Oh, Petrusso está triste. O Espora também. Eu também. Sinto falta do Lirão Fute. Petrusso odeia o vento! Petrusso! Socorro! Rápido, Espora! Rápido! Ei, pessoal! Nuvem de areia! Não me diga que está pensando em voltar lá pra fora. É uma nuvem de areia, caso não tenha notado. Mas meus amigos estão lá fora. Bom, então torça pra que eles tenham encontrado abrigo como você. Oh, você não entende. Eles só estão aqui por minha causa. Tá bom, mas morrer não é a melhor maneira de mostrar que você se importa. Sabe o que é melhor? Esperar a tempestade passar. Não, não morreu. Você ainda tem tempo pra crescer e aprender a ouvir. Ah, eu não entendi. Ah, eu não entendi. Ah! 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 Patassaura? Espora? Petrúcio! Quem está aí? Ah, Espora! Que história é essa de ficar me assustando? Cadê a Patassaura? Eu tô aqui. Que bom. E onde está o Petrúcio? Bom, o vento levou ele embora. Ai, que ótimo. Ai, então vamos ter que procurar por ele. Mas e o Littlefoot? Ah, ele já deve estar bem longe a essa hora. Aposto que nem pegou a tempestade. Ai, eu não sei não. Ora, mas eu sei. Tá, vamos procurar o Petrúcio. A tempestade cobriu tudo com areia. Pra onde vamos? Ah, eu digo que é por ali. Eu não acho que é por ali. Não, não, não. Bom, mas eu digo que é. E vamos logo. Petrúcio! 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 Mas onde será que ele está? Petrúcio!